Caros amigos, bem-vindos. Nós vamos falar um pouco hoje do hino 186. Nós vamos tocar, se tiver alguns problemas, nós não ensaiamos, é interessante que tenha para vocês verem como foi trabalhado, tá bom? O 186, nós temos várias passagens do baixo e do tenor, eu vou tentar dar essas entradas para eles, para que eles entrem juntos. Quando você, já vem a dica número um do vídeo, quando você dá as entradas para as vozes, a probabilidade de que eles entrem desencontrado é menor. Por que a probabilidade é menor? Porque você está conduzindo. É claro que se eles não entenderem sua regência, ou porque eles não entendem regência mesmo, não aprenderam, você vai ensinar, ou porque sua regência não está precisa, não vai adiantar muita coisa. Então, segunda dica já é diagnosticar os problemas. Ah, eu estou tendo um problema, né? Então, vamos trabalhar este problema. Não fica repetindo, repetindo, sem entender o problema. Vamos lá? Então, qual é a fórmula de compasso? 3 por 4. Lembrando que o tenário se rege 1, 2, 3. Lembrando que o tenário é 1 para baixo, 2 para fora, 3 para cima. Diferente do 2 do quaternário, que é para dentro, que é 1, 2, 3, 4. E também lembrando que a tentativa dos gestos é sempre formar uma elipse, tá? Sempre formar um ciclo. E isso se fala muito no MTS acertadamente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Perfeito, nesse hino já tem coisa para ensaiar, já tem coisa para a gente trabalhar. Vamos falar do coro para a gente trabalhar e vocês ficarem fresquinhos na mente. Não sei como está chegando aí para vocês, tá? No áudio do computador de vocês, vou falar o que está chegando aqui. O que ocorreu ali no coro? Nós tivemos uma pergunta, no caso aqui do primeiro violino, que seria do soprano. E nós tivemos uma resposta, só que a resposta foi um pouco truculenta, isso já é para a gente trabalhar. Isso acontece muito. A resposta tem que ser na mesma qualidade da pergunta. Mas isso é de se trabalhar nos ensaios. Eu não sei porque acontece muito nos nossos ensaios e as pessoas se ofenderem com isso. Quando pede um pouco mais, não é tão normal com o espirano, né? Que não é o caso do nosso grupo, mas é um exemplo para vocês. Cristo, Cristo... Certo? Nós temos uma pergunta e uma resposta. Então, primeiro elemento que nós já trabalhamos aí. Segundo elemento, eles não entraram, no caso do tenor e do baixo, exatamente juntos. Por quê? Porque nós não ensaiamos. Então, já fizemos essas duas correções, tá bom? Tem mais? Tem. Vamos falar mais adiante. Agora eu vou voltar e falar da regência. Como eu regi este hino, para você entender bem. Nós temos, já falei, o compasso ternário. Um, dois, três. Primeira nota, um tempo e meio. Eu não fiz um... Eu segurei aqui, eu fiz a regência estática. Tá, 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 tá... E ali não tem respiração, tá? E eles fizeram certinho. Sem a respiração mesmo. É muito comum a gente pensar que tem respiração. Então, você já observe e corrige isso, tá bom? Ou seja, na maioria do tempo eu fiz uma regência estática. O ensaio, ele é muito baseado na resposta que o orquestra te dá. Se o orquestra te dá uma resposta muito ruim, você vai ter mais trabalho. Se ele está te dando uma resposta razoável, você vai ter menos trabalho. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez, entendendo bem a minha regência e observando se nós vamos conseguir trabalhar isso no hino, no coro agora. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Perfeito. Saiu excelente. Vocês perceberam que quando as vozes que responderam fizeram certo, diferentamente eu já fiz um positivo pra eles porque isso ajuda a ganhar muito tempo. Aí eu não precisaria depois que parar ah, agora saiu, perder esse tempo falando isso pra ganhar didática de ensaio. Nós temos ali no final do primeiro sistema do coro uma pausa ali. Nós fizemos ela de forma discreta. Cortei esse tempo de elevar e já foi uma pausa. Ou seja, eu não preciso fazer, ouvi uma vez uns malucos discutindo meses a respeito disso. Meu Deus! Tinha que cortar ali né? Fazer a pausa aqui e depois cortar a pausa e dar o elevar. Pelo amor de Deus! A gente já fez a pausa aqui. Tá bom? O elevar e já serviu como pausa. Tá bom? Já foi um tempo. É claro que se o maestro na sua interpretação quiser segurar mais um pouco ele pode fazer isso. Cuidado somente pra você não segurar como eu segurei um tempo e meio e fazer isso como eu segurei na maioria das vezes mas não nesse caso. Terceiro pentagrama, tá? Terceiro sistema melhor dizendo terceiro compasso. porque só o baixo faz essa figura. Todos os demais fazem notas de um tempo. Tá bom? Bom, espero que tenham entendido. A letra vai sempre prevalecer. Nós vamos fazer alguns vídeos só de letra. Nós estamos sendo bem sintéticos pra vocês entenderem a diferença da resposta. Tá bom? Quaisquer dúvidas estamos à disposição.